Vocês acham que a fama subiu para a cabeça da Bia? Ah, eu tenho certeza. Totalmente. Na verdade, eu tenho certeza, porque da mesma forma, assim, as pessoas, às vezes, elas entram num processo de confusão que eu tento o máximo possível, por isso, às vezes, eu acompanho a Jenny para tentar segurar, às vezes, algumas coisas que ela acha e algumas coisas que são fato mesmo, sabe? Justamente para ela, o que eu acho é, igual ela disse, depois que ela se desvencilhou da ex-mã e tudo, eu falo, Jenny, segue a sua carreira, segue a sua carreira, foca em você, as pessoas gostam de você. Quanto mais você ficar voltando nisso, regurgitando essas coisas, isso vai fazer mal para o seu coração, então toca a sua carreira. E foi o que eu fiz. O Instagram dela cresceu oito vezes mais, então ela estava com cem, hoje ela estava com sei lá quantos. E eu segui, e aí eu, tipo, quando teve esses ataques dessa senhora, eu, na época, eu, lógico, me defendi e parei. Aí começou a Bia na fazenda, eu me defender da Bia. Com ela, foi tipo assim, ela me atacou, dali eu parei de atacar, ela começou, ela me atacou, eu respondi, só que eu ainda tinha dentro do meu coração que ela estava, era uma estratégia que ela ia me procurar, que quando acabasse a fazenda, elas iam falar para mim, tipo assim, a gente vai desmentir tudo. Mas existe essa esperança de um dia ela te procurar? Ela não vai me procurar. Você tem essa certeza? Ela não vai porque criou uma história que agora, como que elas vão desmentir? Não é questão que a fama subiu para a cabeça da Bia. A Bia parece que faltam amigas para ela, para falar a verdade para ela. Porque eu vejo que, igual no podcast, ela falou as coisas e as pessoas viraram para ela e, principalmente, a que estava do lado dela, concordando. Tipo, nossa, realmente isso? Assim, que amiga é essa? Que amiga é essa que você está contando um lado, falando que você está do lado da pessoa, de uma pessoa que é sua amiga, e contando uma história, poxa, minha mãe, não sei o quê. Será que a pessoa que é amiga de verdade, ela não consegue virar um pouquinho? E pensar assim, poxa, será que não faz sentido a mãe dela também ter o lado certo da história? É só concordar, entendeu? Então, assim, é nesse ponto que eu acho que a Bia está deslumbrada. Na verdade, não é estar deslumbrada, está faltando amigos, pessoas para falar a realidade para ela. Mas, então, é como já foi contado aqui pela própria mãe. A Bia é difícil de ouvir as verdades. Ela não quer ouvir as verdades. Eu sei, mas agora eu escuto. Então, eu acho que, às vezes, a pessoa tem que ter um amigo, claro, o amigo está ali, mas, às vezes, é preciso que a pessoa sinta esta dor. Lisa. Para que você venha realmente caída em si, assim, falar, peraí, eu estou errando em algum lugar aqui, sabe? Eu estou aqui, mas eu posso estar aqui no outro dia, entendeu? Então, assim, eu tentei isso. Se a mãe não conseguiu, você acha que a pétala que a amiga vai conseguir? Sabe a Deolane? Você entende? A Deolane dentro da fazenda, não tenho nada contra ela, não conheço ela, a gente, nunca vi, nunca participei de nada, nunca, nem tive contato. A Deolane, da fazenda, fez a primeira coisa quando a Bia entrou. Bia, quanto que você está pagando para seus empresários? Aquilo, procurou saber. A Bia contou, ela, não estão te roubando, quando eu sair daqui, eu vou te defender. Começou aí. Aí eu falei, caralho, essa mulher, ela, gente, desculpa o palavrão, essa mulher, ela vai, tipo, mostrar para a Bia a realidade, né? Porque a Bia já estava falando mal de mim no paiol. A Bia chegou e falou, eu sou sua mãe. Ela falou, não, a sua mãe é a outra. Entendeu? Então, assim, a Deolane é uma pessoa que eu acho que falou a verdade. Aí a Bia... Mas, hoje você tem uma ex-mãe. Ex-mãe. Como ela me denominou como ex-filha, né? Como ex-filha. Primeiro. É, tua ex-mãe. E aí todo mundo começou a comentar, como ex-mãe, ex-mãe. Não existe ex-mãe. Mas existe ex-filha, né? Como não existe ex-filha, também. Só que no caso dela... A mãe se denombrou primeiro ex-mãe. Ela se denominou mundialmente ex-mãe. Tá, mas você, Jenny, você é ex-mãe também da Bia? Pelo que ela... Ela me denominou ex-mãe, né? Também mundialmente. É óbvio que eu falo que eu sou ex-mãe dela porque ela se denominou assim, mas eu nunca vou ser ex-mãe. Jenny me falou que você me fala de madrugada, chorando. Só que nunca eu vou ser ex-mãe. A hora que ela chegar na minha porta e ela falar para mim assim, minha mãe, eu preciso de você, eu estou aqui. Eu liguei para ela. Ela falou que eu não liguei, que eu estou atrás dela do dinheiro dela. Eu liguei para ela faz dois dias. Eu dei o caixa postal, sabe? Então, assim, ela falou, ela não entra em contato comigo, ela não tenta entrar em contato comigo. Eu tentei no Réveillon, ela me bloqueou. Eu tentei várias vezes. Ela fala que não quer falar comigo, que eu estou atrás do dinheiro dela. Eu não preciso do dinheiro dela. O dinheiro eu tenho, graças a Deus. Hoje, financeiramente, eu estou muito bem. Entendeu? Eu fui atrás dela para poder tentar conversar com ela e botar na cabeça dela juízo, falar para ela, tipo assim, eu estou aqui. Tipo assim, mesmo que você não queira falar comigo hoje, se um dia você precisar, eu estou aqui. Minha porta sempre vai estar aberta, como esteve quando você foi emancipada há 16 anos, por um motivo bem grave, e depois você voltou para casa três meses depois chorando, e eu te acolhi como mãe, tipo, e sempre te dei colo. Eu estou aqui. Só que ela fala o contrário. Ela acredita na mentira que ela criou, e é isso que ela está acreditando, que é o que está levando ela. Eu acho que ela tem medo de voltar para mim. E as pessoas falam assim, a Bia mentiu na fazenda. Eu acho que é isso que ela tem medo. Isso é verdade. É o maior medo dela. Eu acho. Conhecendo minha filha, ela tem medo de, tipo assim, voltar hoje para mim, e as pessoas falarem, ela foi uma mentirosa, e ela perdeu essa fama toda que ela construiu. Você acha, assim, eu entendo o teu sentimento hoje em relação a isso, mas a gente volta lá atrás um pouquinho, eu vou te perguntar, e eu quero que você seja muito sincera, você foi para a casa dela, da Grete, com 17 anos. Antes desses 17, você teve uma história. Tive. E uma história que possivelmente foi muito pesada. Muito pesada. Você sofria abuso, é isso? Sofri abuso. Você sofria abuso de quem? Então, ele já faleceu, graças a Deus. Ele já faleceu, e eu tinha sete anos, e posso falar, era o meu padrasto, pai do meu irmão, que já foi falecido, e sofri durante um tempo. Obrigada. Sofri durante um tempo. Só que a história é bem mais cabeluda do que aí, não para por aí. Ele, depois de um tempo, ele foi preso, graças a Deus, quando ele foi preso, foi minha libertação, só que depois ele foi solto, e aí voltou meu inferno de novo. Só que, depois disso, teve outras histórias, que hoje eu prefiro não entrar em detalhes, porque hoje, se eu entrar em detalhes, eu vou expor uma pessoa que eu não quero expor, pela idade, por saber que ela não está bem fisicamente, e eu não quero que ela seja atacada, e eu tenho respeito e gratidão, porque ela me pôs no mundo. mesmo com tudo que eu passei na minha vida, estando com ela, eu tenho que entender que ela me pôs no mundo. Se não fosse por ela, eu não seria aqui, eu não seria a Jennifer que eu sou hoje, porque meu irmão faleceu, porque ele continuou do lado dessa pessoa. Eu não. Eu segui minha vida, segui meu rumo, eu fui viver para o mundo, eu aprendi sozinha, eu fui, tipo, pular de casa em casa, de galho em galho, eu não tinha, eu dormi na rua, eu não tinha o que comer, eu vendia balão na... Eu vendia balão e taquera, sentava, enchi o balão, e vendia nos carros. Todo mundo tem uma história, uma história que... Cada um constrói a tua história. O que eu quero hoje nesse bate-papo com vocês é justamente fazer o diferente do que vocês já passaram em todos os podcasts. Claro que a gente vai falar das polêmicas, que a gente tem que falar. Mas é resgatar justamente essa questão da Jenny, dessa menina lá atrás que sofreu abuso, que possivelmente tentaram fazer muito mais coisas com você, tentaram que você fosse usada, enfim, inúmeras coisas, que eu acho que te dói até hoje. Dói, dói, só que me fez forte e fraca ao mesmo tempo, que era o que ela falava para mim. Eu não tenho filho fraco, quando eu chorava por conta disso. Porque foi uma das coisas que, quando ela ficou sabendo, ela ficou horrorizada, ela falou que abominava a pessoa que me pôs no mundo, praguejava, e ela fez pior 17 anos depois. Mas no caso, quando você fala da sua mãe biológica, é porque ela sabia de tudo que estava acontecendo e ela tapava os olhos ali. Na verdade, ela... Acho que o amor que ela tinha por essa pessoa era tão grande que ela não conseguia ver o que eu falava. Ou que quem foi uma pessoa, na verdade, uma vizinha, que abriu os olhos dela, porque o que eu falava para ela era... Eu não entendi o que era abuso. Então, o meu jeito de falar com ela era... Tipo, eu não quero tomar banho, porque ele que me dava banho. Eu não quero tomar banho, eu não quero tomar banho, porque eu quebrei a perna. Eu fui andar de patins, ganhei um patin de Natal que eu queria, e aí eu quebrei as duas pernas. E, na época, a gente era muito bem de vida. Minha mãe biológica tinha uma vida muito boa. E aí ela gostava de se cuidar, de ser... Sempre foi muito vaidosa. E aí ela queria se cuidar, queria fazer as coisas, e ela falava, ah, dar banho nela. E aí, tipo, começou... Quando eu comecei, não quero mais tomar banho, porque eu vi que os banhos começavam a ficar demorados. Em quantos anos? Com sete. Sete. E aí eu via que os banhos estavam ficando demorados, que já estavam tocando em partes que, tipo, pra mim, já não estavam ficando legal. Tipo, quando eu passava, me agarrava, me sentava no meio, tipo assim, das pernas. E aí, tipo, eu já sentia coisa que não tinha que sentir, eu não entendia. E aí, uma mãe, uma mãe de uma amiguinha minha, amiguinha era muito mais velha do que eu, tinha dez. eles estavam brincando comigo. E aí, quando aconteceu esse... Descer a escada e ele puxar e me sentar, ela pegou e correu pra mãe. Falou, mãe, aconteceu isso, isso, isso. Aí ela foi e falou com essa outra pessoa. E aí, eu acho que ela era tão cega de amor que ela não viu, ela não quis ver. Contanto, quando ele foi preso, ela me culpou, até, tipo assim, sabe? e aí ela me odiava, assim, me odiava. Você teve uma briga pesada, né? No encontro de vocês com o Vini, ali... Não, ali já é a Fazenda, né? Mas eu não tinha nada a ver com a Fazenda. Eu fui no... Sim. Eu fui convidado por um... Celeiro da Justiça, um quadro que pertence à Fazenda, né? Sim. Que tem como âncora o Lucas Self. E fizeram um convite pra mim. Porque eles sabem que eu sou esse cara que fala na cara, que isso, aquilo, outro e tudo. E fizeram um convite pra lá. Não esperava que eu ia encontrar aquilo. Não esperava. Isso tem que ser, né? Bem contundente na hora de falar. Porque, assim, se as pessoas se propõem a estar nesse mundo, nesse meio, né? As pessoas não podem ser ao ponto desequilibrado de agredir uma pessoa. Eu fui agredido dentro da Record. Eu fui agredido. Covardemente. Esse cidadão aí, que eu não preciso nem citar o nome, ele é um covarde. Entendeu? Me desferiu um soco sem eu mesmo estar esperando. Ah, ele que partiu pra cima de você. Ou ele que me agrediu. Entendi. A minha discussão era com o Lucas. Entendeu? E eu tava filmando pra ele repetir uma coisa que ele havia falado que eu iria processá-lo. E vou processá-lo. Entendeu? E ele não repetia. Ele se mete do nada e me dá um soco na cara. Esse cara não é pra estar no meio de TV. Não é pra estar no meio artístico. Não é pra estar no meio de emissoras de TV. Totalmente desequilibrado. Totalmente. E você... Entendeu? Só que eu reagi. Porra, eu sou... Sou de sangue. Passa sangue aqui dentro. Tenho braço, tenho perna. Entendeu? Não tem como não reagir. E aí foi o quebra-quebra. Aí foi o... Entendeu? Eu não posso falar muita coisa sobre isso mais pelo fato de estar sobre o segredo de justiça. Mas porque você processou ele. Isso. Processou ele. E o Lucas? Ele. O Lucas não. O Lucas ainda vou. Por que ainda vai? Porque eu tenho que coletar umas outras coisas que só o boletim de ocorrência vai... Vai... Você precisa juntar provas. Isso. É. Entendi. Entendeu? Eu preciso da filmagem completa ao qual ele fala isso. Entendeu? Tá. Entendi. Você ficou vetado de entrar na Record? Não. Não é o momento. Pelo contrário. A Record sempre se mostrou propícia à... Solista. Desculpa, né? Solista à investigação. Me deu os primeiros socorros. me mandou para o hospital para fazer a sutura. Depois, logo disso também, já me levou em programas. Já participei de outros... De outros programas da emissora. Não. Nenhum momento. Nenhum momento. Eles sabem. Eles sabem o que aconteceu. Entendeu? Parte da produção também. Total apoio a mim. Entendeu? Que bom. Não, graças a Deus. É o que eu falo. É assim... Você pode falar de mim um dia, Lisa. Não tem problema nenhum. Desde que você tenha razão daquilo que está falando. Desculpa, não é nem razão. Tenha provas daquilo que você está falando. Porque eu não sou... Quanto a provas não há argumentos. Assim. Entendeu? Se eu errei, eu assumo. Então, ali, dentro da emissora, as pessoas viram que eu não errei. Eu não sou essa pessoa que as pessoas hoje rotulam ser. É muito complicado, né? Porque você termina entrando assim no reality. Você sai com algumas amizades e sai com algumas inimizades. Que é uma vida. Normal. Na vida, a gente tem gente que a gente gosta e tem gente que a gente não gosta. Eu defendo que o reality... Todo ser humano tem que passar por um reality na vida. Eu falei isso para um colega meu. Eu vou começar a defender isso. Eu vou começar a defender isso. Eu acho que todo mundo devia passar por um reality para se conhecer. Pelo menos 30 dias. Pelo menos 30 dias. É para se conhecer melhor. Pelo menos 30 dias. A gente evolui, cresce de uma maneira. Eu sou gratidão por tudo aquilo que eu vivi nesse mundo agora artístico aí, de reality, de pessoa pública, de famosa. Eu sou tendo gratidão. Aprendo todos os dias. Vou aprender ainda. Lá dentro, por que você acha que... Quem foi que te prejudicou? Você não acha que você se prejudicou ou alguém te prejudicou? Não, me prejudicaram. Quem? Várias. Várias das meninas me prejudicaram. Quais delas? Rafa Kalimann, Manu, Marcela, Gisele. Porque assim, conta fatos nos argumentos, tá? Não estou aqui falando que eu não fui ou que deixei de ser. Só que assim, o ponto da pessoa ser machista com alguém, aí ela é considerada machista. Se eu fui machista, se eu tive falas machistas, foi pelo mundo a qual eu fui praticamente criado. ou a qual elas também foram criadas. E que não dá pra entender da noite pro dia e virar a ficha e virar a chave. Não é assim. Tá entendendo? Não é assim. Aquilo ali era tudo novo pra mim. Eu não desrespeitei ninguém lá dentro. Se tiver vídeo, mostrem pra mim. Eu não faltei com respeito com nenhuma das meninas. Qual foi o ponto que você acha que elas te crucificaram? Não, me julgaram por estereótipo. Tipo? Jogador de futebol, todo tatuado, jeito ríspido de falar. Como eu falei, o futebol me prejudicou, sabe por quê? Porque eu fui competidor pra lá. Eu fui muito viril pra lá. Ao ponto de competir, homem e mulher, pra mim, era tudo igual. Eu queria ganhar. Eu queria tirar eles da casa. Eu queria o prêmio. E isso aí, as pessoas têm a visão de que, ah, ele tá sendo machista. Pela forma como você... Como eu tava competindo. Como você tava competindo. E falando. Entendeu? Mas sem o votar com respeito. Eu não votei com respeito com nenhuma menina. Eu não tive atitudes com nenhuma menina de leal como teve a outros participantes que nem foram cancelados. Você acha que teve muita maquiagem com outros participantes e você virou o vilão da história? Não. Virar vilão, eu sei que eu virei. Mas assim, a construção do enredo, da edição, foi pra isso. Só que as pessoas têm que ter discernimento aqui fora, pô. As pessoas têm que ter discernimento aqui fora, né? Porque eu tô vendo um filme e vou acreditar que aquele filme ali vai induzir a minha fala, a minha conduta. Não existe isso. Mas você também rende história do BBB pra cá. O que tu rende história? O dia desse tu... O BBB20, pra mim, é a maior edição que teve, né? E até hoje eu sou um dos cinco nomes mais falados da edição. Vira a tona e o Adbala tá no mês. Você já recebeu propostas pra fazer programa? Programa é que nem comprar por na padaria, todo dia. A maior, assim, proposta que você recebeu? Foi aquela pra fora, em Portugal, lembra? Quanto foi? Não me lembro. Pra Portugal, uma proposta pra fora, pô? Pra ganhar em euro. Pra ganhar em euro. Acho que foi 150 mil euros. Gente, quanto tá o euro, gente? Não, não. Mais de meio milhão, pô. Mais de meio milhão? É. Eu já recebi proposta pra fazer filme também. Ficou atentado? Não, assim, não fiquei atentado. Porque, assim, é uma situação que eu ainda não me vejo fazendo. Entendeu? É mais questão, assim, nada contra e tudo. Mas não me vejo fazendo, entendeu? Entendi. Elisa. Vai, Elisa. Olhei pra Elisa agora, Elisa. Amor, é 150 euros. Vai! É, 150 mil, né? Não, agora eu tive... 150 mil, é? Só que eu tive duas propostas também de fazer filme pornô. Aí ofereceram dois milhões de reais. Peraí, não. Deixa eu entender essa história. Elisa aqui, ela vai lembrando de tudo. Ela é maravilhosa. Gente, você recebeu a proposta pra fazer filme erótico. É, filme pornô. Dois milhões? É, dois milhões de reais. Aí eu pedi cinco. Tu pedi... Tu faria mesmo? Assim, cinco. Eu tenho quatro filhos. Era um pra cara e cada um se resolve depois crescer. E um pra nós pra gente viver. Porque fecha as portas pra tudo. Infelizmente, hoje, as pessoas ainda veem com muito preconceito, tem muitos tabus a serem quebrados. Então, assim, é muito complicado quem faz querer sair depois. E não aceitar o cinco. Pra trabalhar, pra essas coisas tudo. Então, eu tinha que pensar nisso. De que eu ia... mais uns 20 anos sem trabalhar, sem fazer nada. Porque fecha muitas portas, infelizmente. As pessoas não veem da forma como as coisas hoje estão se evoluindo. Muito preconceito. Esse valor cinco pensando mesmo que não ia rolar. E não aceitaram. Não. Mas eu fiquei com medo. As pessoas se aceitam. Mas você faria com quem? Com você? Não. Seria com outro cara ou com outra mulher? Era... A proposta era... Era o surubão de Noronha. Não. A proposta... A proposta eram quatro cenas. Era o surubão de Noronha. A proposta eram quatro cenas de 30 minutos. Se não me engano, 30 minutos. 15 minutos, parece. 15 minutos? Era quatro cenas de 15 minutos. Que daria uma hora, se não me engano, é isso mesmo. E eles pagariam os dois milhões por essa cena. Exatamente. Por quatro cenas. E duas cenas seriam sexo normal, hétero. eu com uma mulher e as outras duas cenas seria gay. Sexo homoafetivo. É. Isso. É mesmo. Estou passada. E ainda disseram cinco milhões, não rola. Não dá. Cinco milhões aí... Cinco milhões aí tu vai, né? Cinco milhões a gente... Cinco milhões a gente é... Se existisse G Magazine, gente, já tinha pousado pelo menos as 20 vezes. mas a plataforma, o conteúdo hoje que é feito na plataforma, ele é justamente uma revista virtual. Cara, e você se... Imagine... A diferença é que está todo dia lá. Eu estou passada. Cinco milhões é muito dinheiro, gente. Oferecer dois milhões, olha aí. É. Está vendo? Não, dois milhões não dá. Dois milhões não dá. Então, olha aí, produtoras, fiquem à vontade. Cinco milhões, o menino vai. Já vendendo? Ó, estou aqui, qualquer 10 reais. Mas participar, claro, de um reality não é fácil. E aí tem alguns sintomas. Sim. Eu ainda estou me livrando desses sintomas. Memória fica péssima. Sua memória? Muito, muito. O que é que mudou na tua memória? Eu não conseguia lá, dentro do reality, eu não conseguia lembrar nome de alguns amigos até. E aí eu lembrava, tipo, dois dias depois e vinha o estado, sabe? Quando você esquece uma coisinha. Isso começou a vir com mais frequência. Dificuldade para dormir, eu tinha bastante lá no Riad, perdi 8 quilos, já recuperei uns 3 já. Está quase. Estou na luta ainda. Nossa. Mas por conta do sono, eu acho que um dos maiores desafios para mim foi dormir bem, porque as portas, se alguém sai do quarto, a porta bate. Se alguém está com o microfone mal posicionado, a gente toma uma chamada de atenção que é sonora e aí acorda todo mundo. Isso pode ser qualquer hora da manhã, viu? E foram 74 dias, né? Exato, exato. 74 dias que você ficou lá dentro e são 74 dias que você não dorme direito. Não dorme direito, é. Fora o confinamento, né? Os dias que antecederam foram 12 dias, acho, o confinamento, que aí é fechado no hotel. Esses dias eu dormi bem, mas o fato de estar confinado te traz estresse também. Eu acho que são formas de já te colocar em intenção para o reality. Eu acho que tem essa dinâmica, essa estratégia para todos os realities que é de confinamento. Isso é um formato, eu acredito. Entendi. E você fica confinado quando? Para a fazenda? Para a fazenda? Eu vou ficar confinado em setembro do ano que vem. Tentei pegar aqui, gente. Para esse ano não tem, não, viu? Não, você não vai, não? Não, não, esse ano eu não consigo, não. Não tenho psicológico para dois reais, assim, em sequência, não. Sério? Um cachê bom que estão oferecendo aí. Tá bom o cachê? Quanto que é? Isso aqui é 80 mil. Para mim está ótimo, eu ia pagar tanta conta. Nossa, 80 mil eu resolvi a boa parte dos meus problemas. Não é? 80 mil é um cavalo que tu compra para o teu área. Então, eu ia pagar pelo menos a folha salarial de um dos áreas, né? Mas sabe o que está acontecendo agora? Você não iria mesmo para a fazenda? Para a fazenda, não. Neste momento, não consigo, não. Não, né? Não, não, não. Isso ia ser uma catástrofe. A gente, voltando a falar desses sintomas aí, que a gente brinca, mas é uma coisa muito séria, né? Porque, realmente, você surta, literalmente. É, dá uma surtadinha. Você surta, literalmente. Então, assim, você teve esse problema de memória, você perdeu, sei lá, o apetite, ou ganhou o apetite demais? Você, quando saiu de lá, precisou procurar uma terapia ou não? É, a própria reality, né? A estrutura ali, eles já te dão um apoio psicológico assim que você sai. Ah, é? Ali você já bate um papo ali com a terapeuta para ver, né? Se está tudo certo. Eu tive perda de apetite quando o Dionísio saiu. O Tiago Dionísio, quando ele saiu, eu me senti muito culpado pela saída dele e eu fiquei uns dois dias sem comer direito. Aí depois foi voltando. É como se fosse um luto. Todos os seus sentimentos dentro do confinamento, eles são muito intensificados. Então, quando você perde um aliado de jogo, parece que morreu alguém. E aí você vive aquele luto ali dentro. E era algo que eu achava que era, tipo, corpo mole dos participantes, dos competidores de outros reais. Assistindo é fácil. Não, para assistir é muito mais fácil. E opinar ainda, né? Dar pitaco. É, ir lá para as redes, meter a língua. Ir lá e falar mesmo. É, agora, quando você vive, você tem uma outra dimensão ali do que acontece. Entendi. Mas aí não precisou ter acompanhamento psicológico nem nada. É, mas eu recomendo até para todas as pessoas, eu acho que deveriam ter. Já fiz terapia, eu acho que todas as pessoas deveriam fazer. quem sabe muito em breve eu não volte. Você sentiu falta da torcida da sua irmã e do Gustavo Lima? Não, até teve. Teve, quando eu saí. Mas a finca, assim, sabe aquela coisa? Mas não dá para a gente, não dá para cobrar de duas pessoas tão ocupadas quanto eles se entregar para o Riachim. Assim como minha mãe entregou, meu pai, né? Que eles tinham mais tempo. Então, não tive falta, não. Eu não esperava nem o mínimo que teve. Eu fiquei bem feliz de ter tido um pouco de apoio por parte deles, sim. É, né? Sim, sim. Vocês lá atrás tiveram tretas. Exato. Ele bebendo água, já que eles já... Não, não. Mas é porque toda família tem, né? Tem. Claro. Uns estranhamentos aí, mas foi tudo resolvido também. Mas lá atrás teve e se for preciso, vai ter de novo, porque, dependendo da situação, eu preciso me posicionar. Assim como no reality as pessoas me cobraram muito posicionamento, eu só me posiciono quando eu sinto que deve ser posicionado. É que foi um posicionamento para você em defesa da sua irmã, né? É, nessa situação foi. E se for preciso, vou me posicionar de novo. Mas eu escolho muito bem as tretas que eu entro, sabe? Eu acho que isso é até parte de amadurecimento, de inteligência emocional mesmo. Não saio comprando todo tipo de briga. Mas quando não tem outra saída, aí eu compro, sim. Assim como foi no reality. É a mesma coisa. Eu falo que o reality é reality mesmo. É o retrato da vida. Sim, sim. Da vida que fora. Com certeza, você aprendeu muito, né? Sim, aprendi muito. Eu exercitei bastante minha paciência. Minha sabedoria ali foi bem exercitada. Ah, é. Mas e hoje a tua relação com o Gustavo, como é que é? É tranquila. Não temos um... Uma troca diária. Seria impossível. Mas em reunião de família a gente se encontra. Não tem... Mas você se fala. Não tem água, não. Sim. Mas eu não tenho tanto assunto para tratar com ele. Não é o cara que eu fico ligando, né? Do tipo que a gente não tem tanto assunto. Mas quando encontra, está tudo certo. Até porque ele tem os compromissos dele, eu tenho os meus aí. e está tudo no caminho. E arrasando. Olha só, eu listei aqui alguns afez. Oi! Opa! Alguns afez desse moço. Porque quando ele sai... Está melhor do que eu esperava. Quando ele sai, aí começa o burburinho que ele está ficando com o Stephanie Gomes, que é filha da minha amiga maravilhosa Solange Gomes. Sim. Você e Stephanie tiveram uma fé? Não tivemos. A Stephanie, eu sempre tive um carinho enorme por ela, inclusive dentro da Grande Conquista. A gente teve um cuidado mesmo. Era um negócio bem... Amizade mesmo, bem próximo. Cuidado. Ela me deu uma pulseirinha. Foi toda bonitinha. Quando ela saiu, eu fiquei usando essa pulseira durante o reality todo. Até uma forma de homenagear ela lá dentro. quando, no dia que eu saí, ela veio, trouxe o telefone, como eu estava sem celular, ela trouxe o telefone lá no meu apartamento para eu falar com a minha mãe, porque ela já estava falando com a minha mãe. Aí ela trouxe o celular, a produção também, porque a gente, quando sai, a gente fica assessorado o tempo todo. O pessoal da produção estava lá levando as malas e tudo. E aí ela levou o celular para eu falar com a minha mãe. Aí alguém tirou uma foto e falaram que a gente estava dormindo na mesma cama. Mas só que isso a gente fez o reality inteiro. A gente estava junto o tempo todo. Então não teve essa questão que foi levantada, não. Tenho respeito enorme pela Stephanie. Acho ela uma mulher incrível, mas não passou disso com minha amiga. Inclusive, eu viro e mexe, ela faz live maquiagem, eu entro na live. Ah, você comenta tudo? Não, a gente fica lá. Ela é bonita. E ela tem um traço de personalidade da mãe também bem forte. Apesar de dentro do reality não ter dado tempo porque ela saiu bem acho que na terceira semana ou na segunda, na terceira semana ela tem um traço bem forte de personalidade também. Eu acho que ela tem muito para conquistar ainda. E ela é jovem, né? A Solange, ela é uma coisa impressionante. Ela é uma máquina. É um furacão, né? É sim. Ela é um furacão. É uma impressionante. É sim, é sim. Como é que é a Solange. Mas aí entra no reality uma outra menina porque ali tinha umas 300 pessoas, né? Então aí entra uma outra menina Ruiva do Peixe Ruiva do Peixe que eu também conheço amiga de um querido maquiador também, Gabriel. E aí Ruiva do Peixe diz que quando entrou já ficou doida por esse menino apaixonada. e vocês dois ficaram ou não ficaram? Com a Ruiva do Peixe assim que eu saí do reality eu conheci ela na final. No dia da final juntou a vila com a mansão e nós ficamos todos no mesmo ambiente lá. Eu conheci várias meninas lá da que estava na vila. E aí depois disso nós fomos para um show da Maiara Maraíza. Lá nós tomamos uns drinks e qual que é a próxima pergunta? Tomar uns drinks uns bons drinks igual a fala a Marilac tomamos uns bons drinks e foram para onde? Não, aí nós ficamos no show. Só no show? Foi, aí cada um depois foi para a sua casa. Nossa, a cara nem treme. Não, mas rolou. A cara nem treme. Não, rolou. Rolou. Olha, ele gaguejando. Maravilhoso. Eu não consigo. Ruiva do Peixe, liga aqui. Mas aconteceu sim. Não, falei com ela Seja bem-vinda a Ruiva do Peixe. Estou brincando. Estava ali o tempo todo a Ruiva do Peixe. E aí vocês saíram de lá A Ruiva do Peixe está com cabelo diferente ali. Aí vocês foram terminar a noite. Não, não. Cada um terminou na sua casa. Entendi. E só foi essa única vez? Depois ela teve fez uma visita lá em Goiânia tinha um evento que ela foi convidada eu também fui convidado para esse evento e nós nos vimos de novo. Gente, o negócio está sério. Não, não, não. Mas não passou disso. Não passou disso. Ela está solteira. Eu também estou solteiro. Entendi. Mas a gente fala às vezes a gente fala telefone também. E medrado? Não. Eu sei que teve burburinho sobre isso. Sobre a medrado. Mas quem me apresentou a Ruiva foi a medrado. Então não tem como. Aí a conta não fecha. Gente, você pegou as amigas. Não, 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 não. Aí, ó. Esse é que é o perigo do podcast. Aí pega esse trecho aí e depois fala assim Alexandre, agora é pegando os grupos. Não, não. Eu estou chocada com isso. Não, não, não. A medrado me apresentou. Não. A medrado, ela está com o relacionamento dela. Pelo amor de Deus. Não vai me colocar. Ela está namorando a medrado? Na festa, véspera da final, no dia que eu saí, ela... Eu saí e já só fiz uma entrevista lá com o selfie. Voltei para casa. Então não tinha informação nenhuma externa. Então ela pegou e foi me falar. Ela falou, olha, eu tive um problema com o meu relacionamento e a gente está separado. E ela me falou isso no dia. Mas aí no dia seguinte eles já tinham retado e eu acredito que está tudo certo. Ai, que bom. Então, olha, não sabia disso. Não sabia. Faz tempo que a gente não encontra medrado, né? Pois é, medrado. Vem aqui esclarecer também. Você está convidado. Eu estou convidando agora para o podcast. Novo apresentador aqui agora. Já vou sair aqui com a carteira assinada. Vai, vai. Vai sair sim. Mas é muito legal essa coisa, né? Quando rola esses burburinhos assim. É para vocês, né? A gente gosta. A gente gosta. Na verdade, a gente gosta da cachorrada, entendeu? A gente gosta quando o negócio acontece, sabe? Eu entendi. Mas é... Porque aí a gente tem notícias. Sim. Exato. Mas nesse caso, assim, eu estou brincando, estou brincando com você, mas é legal que você assume. Você não esconde. Não, não tem porquê, não. Não é? É, não tem porquê, não. Não tem para que ficar escondendo, claro. Não, até porque eu sou solteiro, não tem nenhum problema para esconder, não. se eu tivesse ficado com mais alguém aí, eu falaria. É. Tipo assim, eu não vou falar o nome, mas você vai entender. Não teve um barraco agora, essa última semana, de um menino do reality, né? Sim. Aí fica assim... Que você participou, vocês estiveram juntos no mesmo reality. Aí fica assim, ó, fica assim, ó. Ah, não. O reality que eu estava, né? Vamos lá. Uma coisa que está engasgada na minha garganta, entendeu? Eu gosto disso. Eu tenho que contar para alguém. Able mútil para a gente. Cara, o cara chegou lá, nossa, saudade da minha namorada, eu vou sair e vou caçar, porque agora eu conheci o valor da vida. Eu assim, eu já não tenho paciência com criança. Tá bem? Eu estou mais velha. Esses tiquetitos assim, né? É, eu estou mais velha e o negócio é que a gente já não suporta 20 anos. Não tem mais conversa. Então, assim. Ah, eu vou sair, vou ter um filho, vou caçar, eu não quero mais essa vida. Deus. Cantando o tempo inteiro. Não tenho nada. Eu acredito em Deus também, tá? Não é que eu não acredito em Deus. Eu acredito. Mas, tipo, todo dia cantando, palestra, palestrando. Não, Deus não sei o quê. Jesus te salva. Pá, 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 pá. Não sei o quê. Um monte de coisa que eu estava assim o reality inteiro falando, mano, pelo amor de Deus. Não aguenta mais. Eu vou pular dessa ele e sem nada. Eu não vim aqui para você me ensinar quem é teu Deus. Eu vim aqui para competir e fazer você perder. Tipo, o que Deus te cuida depois. Tipo, né? Para um ganhar, eu tenho que perder, né? Ai, que raiva. Então, aí sai do reality. A gente estava no hotel. Na final, antes, a gente ficou no hotel lá, né? Aí, comecei a tocar a sirene. Ih, do hotel, né? Aí todo mundo, fogo, fogo. o cara, o cara, fumando maconha dentro da suíte, tocou o alarme. Porque não pode fumar dentro do hotel. Aí ele fez o quê? Chogou tudo no vaso. Você está dizendo na internet também, essa imagem? Deu descarga. Leu e me liberou. Mentira, mano. Se você não jogasse, você ia ser expulso do hotel e a Record não ia te contratar mais para porra nenhuma. Tá certo? Então, aí daqui a pouco a música de Deus. E eu na frente do dormitório. Ninguém merece, mano. O hotel tão grande, eu venho aqui na frente desse dormitório. Aí daqui a pouco, pá, palestra, vai para Brasília, adeus, adeus, adeus. Aí aparece, bum, pelado com outro cara vendendo foto. E daí bate na namorada. E daí vai fazendo outras coisas. Aí eu já não sei se é verdade ou mentira, porque na realidade eu não vou opinar sobre isso, porque é muito recente. E eu, a única coisa que eu sei é o que a gente vê na rede social. E a gente sabe que não tudo é verdade o que a gente vê. A gente que está do lado de dentro e de fora e é uma coisa, tipo, de repente, era uma coisa que tinha tomado uma dimensão enorme e de repente calou a boca e ninguém mais falou nada. Tipo, esse é gravíssimo. Por que todo mundo calou a boca? Por que a justiça não se ativou ou eles não ativaram do jeito correto, né? Então, eu fiquei, tipo, o que as pessoas não fazem por seguidor, por marketing, sei lá. Pelos cinco minutos de fama que todo mundo quer. Eu não sei se é verdade ou não é. Se não é, eu fico feliz por causa dela. Mas, se foi verdade, eu acho que ela tinha que procurar ajuda mesmo. quando eu vi que tinha aquele grupo de amigos de Andes lá de fora que já estavam unidos, tipo, que a gente mesmo se aliando a eles, a gente nunca ia ser prioridade porque eles já eram amigos de fora, eu falei, por aí não vai. Porque se eles são em três e eu for a quatro, quando chegar nesse número, eles vão se cuidar entre eles. A Antônia vai ser fora. Aí eu falei, não, a gente tem que montar um para lutar contra eles. Mas isso eu percebi depois de uma semana lá. Você consegue, participando do reality, estando lá dentro, você consegue ter essa visão de jogo do que rola. Claro, claro. Sempre que você entrar no reality, você tem que sentar na cama que está pelo final. Nunca no começo. Olha, dicas de Antonella para quem foi participar de um reality show. Não, na porta não, o saco todo mundo entra, sai, você não consegue dormir em paz. Nunca muito homem perto, porque homem, não é mulher que está cheirocinha, que é creminha, não é homem, está suado, dorme. Sai da balada fedida e vai deitar, não lava o pé para deitar na cama. Meu Deus do céu, eu me lembro da Laura Keller falar, ah, Dinei, pega esse tênis, coloca lá fora, impossível dormir. Tipo, eu não gosto de passar por isso, então eu sempre fico, se for a última cama do lado da parede, eu fico nessa. Rápido, tem que ser rápido, entrar rápido e pegar tua cama, porque se não, sobrou, sobrou. Por quê? Porque você de fora, não de fora, mas bem de lado, você consegue ter, tipo, tinha uma hora que eu sentava assim no chão, Fala só um pouquinho mais perto do microfone. Tinha uma hora que eu sentava assim no chão e eu falava assim, ó, eu estou no reality show, né, porque às vezes a gente se perde, né, e eu vou assistir de aqui de fora, mas eu não estava fora, eu estava dentro, só que eu estava sentadinha e parece como que você está assistindo realmente as pessoas e como você começa a ver, olha, ele não se fala com ela, mais se eles são amigos porque estão dormindo na mesma cama. Olha, entendeu? Porque rola essa estratégia também, não fica muito perto, que senão a galera vai achar que a gente é amigo e vai votar gente, depois a gente combina quem que a gente vota. Rola também essas coisas. E eu realmente não conhecia ninguém e eu vi que tinha gente que se conhecia. De outros reais. Tinha a Valência Capopossuda que já tinha participado na fazenda com o Dinei, já tinha até ficado lá do beijo, tipo, porque eu não sabia dessa relação. Então eu falei, peraí, tá bem, eles não estão mais juntos, mas se tiver que defender, ele não vai me defender, vai defender ela, por uma questão dialógica. Então eu comecei a tirar as contas e eu vi que todo mundo queria tirar o Pyong Lee. Porque ele era o jogador mais forte. É, na realidade, mais estrategista, eu não sei, porque ele também nem ganhou o Big Brother, não sei porque eles têm esse conceito dele, mas enfim. Eu também não tinha assistido muito a esse Big Brother, mesmo porque outro dia eu gravei com o Napolitano, e eu falei, que Big Brother que você é? E ele falou, ah, eu sou do mesmo, tal, não sei o que, eu falei, não, eu sei quem é o Gui Napolitano, mas você não associava com a realidade. Se não me engano, foi o primeiro que teve famosos, não foi? De 2020, que a Telminha ganhou. Quem ganhou? A Telminha, foi o primeiro que teve famosos e anônimos, que a gente também, foi o primeiro da pandemia. Foi, foi, foi. Bom, aí é isso, então, você tem que enxergar as pessoas, não é só na mídia, você tem que enxergar. e é esse dom que você tem, porque essa estratégia, essa análise que você fez aqui agora, de saber da cama, olhar, é um dom, é uma coisa sua. E você já usou isso aqui fora, em alguma situação, para observar as pessoas do ambiente profissional, em algum job que você vai fazer, em algum programa que você participa, você usa essa sua estratégia, essa sua visão de jogo para a vida? Mas a gente já percebe, porque as pessoas aqui fora, elas são normais, lá não é que não são normais, mas elas ficam segurando o caráter, segurando a discussão, segurando, segurando, segurando até que explode. mas pelo geral, ah não, não, quer aguinha? Ah, pega meu copo, é o primeiro dia. No último, está jogando o copo na cara do outro. pega teu copo que eu pego meu. No terceiro dia, você sentou e mora. Então, né, aí demora mais para você tirar a ficha de quem que é a pessoa, tipo, quando você está no reality. Mas você sabe que todo mundo está fingindo ser uma coisa que não é. Então, isso aí já é um passo a favor. Tipo, tudo que está aqui, ninguém é real, ninguém é bonzinho, tem gente que tem caráter e tem gente que não tem. Então, o que tem que conhecer é isso, quem tem caráter e quem não tem. Quando você sabe quem tem caráter e quem não tem, você sabe a pessoa que está manipulada por outra pessoa, que daí você tem que descobrir com quem é que ela está para você saber quem que está manipulando. E as pessoas que têm caráter pelo geral, são as que reachem, as que cozinham, as que limpam, que querem se mostrar, se mostrar, se mostrar e não revelar seu verdadeiro caráter até que alguém cutuca, explode. Olha, então temos aqui dicas para um futuro campeão de reality show. Uma coisa que eu descobri, que eu gostei aqui pesquisando um pouco mais sobre o que eu ainda não conhecia sobre a sua vida, você fazia, vendeu fotos para o Maradona? Foi praticamente a precursora do OnlyFans, então? Não, assim, na realidade foi assim, outro dia, sempre eles, quando eles me convidaram para participar do OnlyFans, eu falei que não, que para mim não era uma novidade o OnlyFans, tipo, todo mundo, nossa, novidades, todos os famosos estão lá, tipo, para mim não é uma novidade, por quê? Porque quando eu estava na Argentina, antes de vir para cá, bem na época do Felinas e anteriormente, a gente vendia fotos em book, eu vendia fotos em book, então, quando me perguntaram, quem compra essas fotos? Ah, por exemplo, Maradona era uma pessoa que comprava as fotos, porque na época não tinha rede social, não tinha como você chegar a essa intimidade, então você vendia book, então a gente, aí sim, fazia em estúdio. E fazia para aquele, para a pessoa, para a dona, É, porque assim, aí tinha direito de escolher a temática, falando assim, né? Então, era uma produção exclusiva, tinha uma produção exclusiva para você, para você, para você, aí era diferente, mas eu acho que ganhava até mais dinheiro na época com isso aí, porque hoje em dia, como não tem mais revista, qualquer um posta, tipo, dá chance para mais pessoas, mas ao mesmo tempo, você entra numa bola de um milhão. Não está com tanta qualidade também, não é? Tem muita gente fazendo e cada um faz, tem gente que faz de qualquer jeito e tem gente que faz superproduções, né? Então, aí eu não sei também, na realidade, eu nunca entrei para ver ninguém, mas assim, é, tá bom, dá lugar para todo mundo, e isso é legal, mas também te deixa, tipo, um mais de todo mundo, e a gente, tipo, na nossa época, a gente trabalhou, se destacou, trabalhou para estar onde você chegou, não foi sorte, é um trabalho, é o dia a dia, você sabe, a gente vai, se esforça, acorda cedo, vai para cá, vai para lá, vê as roupas, os convites para os eventos, é um monte de coisa que a gente faz, não é só sorte, você chegar na televisão, você virar etapa de revista, é dieta, é cuidado da pele, cuidado do cabelo, treinamento, é um monte de coisa, assim, tipo, era mais seletivo, quando a gente trabalhava, as pessoas que chegavam, porque você veia que tinha uma contenção, uma família, uma produtora, muita gente querendo que a pessoa dê certo. Então eu quero aproveitar essa sua experiência nos dois realities e fazer algumas comparações entre BBB e Fazenda. Já que você é uma mulher de muita opinião, que é uma coisa que a gente gosta e valoriza muito aqui no TV Fama, estrutura da casa, como você compara a estrutura da casa do BBB com a estrutura da casa da Fazenda? Olha, o Big tem dois quartos, né? Então aí já acontece naturalmente uma separação da casa em si. Então já começa um fervor grande, porque pessoas vão dormir separadas umas das outras. Na Fazenda não, é só um quarto. Então, pelo menos na primeira, na primeira, segunda semana ali, só vão três para a baia, então a gente meio que diz que dorme todo mundo junto, porque é só um quarto. É melhor ou pior dormir todo mundo junto? Olha, é melhor a nível de convivência, porque você vai ser obrigado, ou você faz as pazes, ou você é tretado e você é obrigado sim a dormir ali. É bom, é bom. E dormir separado, já começa logo a casa rachar ali mesmo, já separa logo dois grupos. Então no Big, eu lembro bem que foi assim. Se bem que, por exemplo, a Sarah, não, a Sarah não, o Rodolfo vai, e outra pessoa que estava no outro quarto, no quarto do sertão, se eu não me engano, eu estava no colorido, no quarto do sertão, eram muito meus amigos, mas a gente não dormia juntos. Eu acho que é muito questão de convivência mesmo. A estrutura da casa eu acho muito, muito próximo, tá? Os dois, assim, são muito próximos. As comidas que eram servidas nas festas, qual você prefere? As comidas da fazenda ou as comidinhas do BBB? Ai, olha, está assim, tá? Está páreo a páreo. Só que o que é que acontece na fazenda? É frio. E Tapestrica da Serra é muito frio. E aí, as comidinhas que eram para estar quentes ficavam geladas no começo. Eles até tentavam, Tadinho, eu entendo a produção. Colocavam um forninho lá para a gente poder esquentar, mas não rolava muito isso, sabe? Agora, tinha umas comidas no BBB que eram top, muito boas. Passou bem lá dentro. Muito boas. É, né? Só o problema de... A minha semana toda foi de xepa, né? Eu comi... Eu comi... Como é que era? Era farofa de milho com quiabo frito feito pelo Fiuk. Deus me livre. Eu não sei qual parte é pior, né? Tadinho, ele tentava, ele tentava cozinhar, ele cozinhava até bem, bem de Fiuk. E as festas? Comparando as festas do BBB e as festas da fazenda? Aí nem se compara. BBB ganha de mil, de mil, até porque a gente ficava até seis horas da manhã quando eu dava aqui no telão. Manutenção externa. Pam, pam. A gente, não! Desce um cooler, desce um cooler. Teve um dia que, eu lembro bem, que eu e o Arthur e a Sarah, a gente era os únicos que gostavam mais de cerveja, né? A gente bebia muito cerveja. Aí eu e o Arthur, a gente só vai sair daqui e se trouxer o último cooler. Por favor, o último cooler. Eles levaram os últimos... Nossa! E eles são bonzinhos também, né? São, são, são. Não tem só os monstros que trabalham por trás das câmeras? Não, são, são, são sim. A qualidade do lençol e do dredom e dos travesseiros de cada casa, comparando BBB e fazenda? Fazenda melhor. É melhor? Muito melhor. Da fazenda, é bem mais... mais gostosinho o toque, sabe? O do BBB é um pouco mais... mais áspero, se eu não me engano. não sei se é porque ele é menos denso, porque não é tão frio. Mas se bem que a casa também é muito fria. A casa do BBB tem funcionado, né? A casa é gelada, verdade. Estou lembrada agora. Ah, eu acho que está bem assim, mas eu acho que a da fazenda ainda é um pouquinho melhor. As bebidas servidas nas festas entre BBB e fazenda. Essa daí é a humilhação. Do BBB é mil por cento. E o que eles colocam lá de gasolina, de combustível, para vocês ficarem tão loucos daquele jeito? O que? Ah, meu amor, é bebida mesmo. Eles servem assim. Como que é? Como eles não podem... Algumas bebidas, né? Não são patrocinadas, não são patrocinadores, eles pegam uma garrafa, mais ou menos... Sabe aquelas garrafas de vidro de um litro e meio? Pronto. Eles enchem aquilo ali de vodka com limão, aí eles botam uma fitinha. Vodka com limão. Aí tampa. Aí mais uma outra, gin. Aí tampa. Aí é puro, entendeu? Tipo, gin, gin puro. Porque não tem um bartender para fazer as bebidas para você, Rita. E aí a gente fazia, entendeu? Aí eles davam as misturas, né? Refrigerantes, não sei o que, não sei o que, a tônica, o que for. E até, eu lembro, olha só, eu lembro que tinha até especiarias, Tipo, um limãozinho, umas ervinhas assim para fazer gin, sabe? E cerveja. Amigo, tem como não ficar louco? Tem como não ficar louco? A gente ficava... Você bebia quantas garrafas em uma festa? Você tem como... Nossa, mas eu misturava tudo. A gente saía... E sabe o que era o mais louco? Quando acabava, tipo, o gin e a vodka, quando sobrava um pouquinho nos copos, a gente ia tomando os restos, assim. Era um negócio medíocre. Era um negócio... Era um negócio... Era um humilhante. A gente ia pegando tudo e depois partia para a cerveja, porque a cerveja sempre ficava lá. Comparando cachês, fazenda e BBB. Porque eu lembro que dentro da fazenda você deu uma declaração falando que recebeu pouquíssimo da participação do BBB, né? É, não. BBB não tem cachê, gente. É um valor simbólico, assim. Bem simbólico mesmo. Sei lá, acho que eu ganhei nem mil reais. Nem mil reais. E na fazenda, daí é um cachê... Cada participante negocia o seu cachê na fazenda ou é um valor padrão, você acha? É um... Eles têm um valor padrão, tá? Essa história que fala que ah, eu ganhei não sei quanto... Hum... Eles têm um valor padrão, mas dependendo, tipo, aumentam, conseguem negociar um pouco para mais e tudo mais. Mas a questão da verba pega, né? É algo que eles não liberam tanto, sim. As amizades, comparando as amizades que você fez no BBB e as amizades que você conquistou na fazenda? Ah, o meu pós-BBB, assim, com as pessoas da minha edição, todos ficaram... A maioria, né? Todos não. Mas a maioria ficaram muito queridos comigo, porque viram, né? Acho que também se sensibilizaram com o meu rolê e falaram nossa, cara, que bom, tipo, fez o limão limonada e tal, superou. E como eu tenho já uma vibe mais de meme mesmo, pode falar de mim, não tô nem aí, eu tô pouco me importando, sabe que eu, né, não... Realmente sou uma pessoa mais leve, espirituosamente leve. Eu fiz boas amizades, né? Eu tenho um carinho muito grande pela Pocah, inclusive quero deixar um beijão pra ela que me apoiou muito quando eu entrei na fazenda. Ela nem precisava ter me apoiado, porque afinal é de outra emissora, né? E eu sei que o quanto que é meio... né? Meio estranho isso quando você tá numa emissora e apoiar outra de outra não é tão legal. E ela fez isso, então um beijo, assim, uma pessoa muito, muito querida mesmo. E o carinho que ela tem com a equipe do Teleforma, sempre, em todas as situações, a Pocah é sempre muito atenciosa e a gente tem com toda a nossa equipe. Merece este reconhecimento porque não são todas, viu? Merece, não são mesmo, tá? Assim, não são mesmo. E ela, né, é mega famosa. Então, pessoas bem menos, assim, são, né, digamos, não são tão atenciosas com a gente. Mas tem pessoas muito queridas lá. O Arthur Piccoli, assim, é meu amigão. A gente troca muito também. A Sarinha também. Enfim, acho que essas pessoas... Lumena e... A Carol Conká sempre foi, né? Quando ninguém queria se aproximar dela, né? Isso que eu acho um absurdo que aconteceu tudo aquilo a partir do cancelamento e ninguém queria amizade. A gente estava lá, morrendo de rir, né? No WhatsApp, enfim, tentando se encontrar. Eu apoiando ela, ela me apoiando muito. Então, também, um beijo. Carol, saiba que também sempre estarei aqui apoiando. Lumena também é um amor. Enfim, agora, vamos lá. Fazenda. Eu passei dois meses na Fazenda. Então, dois meses não é uma semana, né? Então, assim, tem pessoas... É mais tempo para ter as amizades, mas também as inimizades, né? Então, tem pessoas que eu não quero ver, assim, que realmente eu não... Sente nomes, assim. Não preciso, que eu realmente, assim, não preciso, né? Não tenho menor por que eu me encontrar ou fazer algum tipo de amizade. E tem pessoas que eu quero carregar, assim, realmente pela minha vida, que é o Alex Galetti, a Tati Zaki, que é o meu amorzinho, a Ruivinha, que um dia desse eu estava em Manaus, a gente se encontrou. Então, assim, são pessoas que ficam.